Olá, como vai você? Eu estava utilizando o WhatsApp para contratar um serviço de estética. Mais especificamente, eu ia fazer a sobrancelha. Eu ia falar com o esteticista, ia digitar bom dia, que horário tem disponível para eu tratar da minha sobrancelha. Mas aí eu fiquei na dúvida, como é que se escreve? Bom, é sobrancelha com M ou sobrancelha sem M? Bom, esse grupo de pelinhos acima de cada um dos nossos olhos, acima das pálpebras, é sobrancelha e não sobrancelha, como muita gente fala e escreve. E eu também tinha muito essa dúvida e agora essa dúvida foi sanada. É isso aí, sobrancelha sem M, S-O-B-R-A-N-C-E-R-L-H-A. É assim que se soletra a sobrancelha. Se você gostou do vídeo, se ele foi útil, deixa o joinha. O vídeo é pequeno, mas tamanho não é documento. Então, fique ligado nos próximos vídeos. São curtinhos e muito úteis. Tchau! 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 Tchau!